Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Renato Garcia e vamos embarcar nessa loucura que é meu dia-a-dia, galera. É o seguinte, hoje a gente vai fazer um desafio do Airsoft, onde eu vou catar as minhas armas de Airsoft, no caso armas de brinquedo, e a gente vai fazer um campeonato. Mas não é um campeonato, né mano? É só um desafio mesmo. E o convidado desse desafio vai ser o Mike021, que vocês tanto pedem pra participar aqui do canal. Então vai ser eu contra o Mike, tá ligado? Então mano, sem mais enrolação, já vou pegar essa Airsoft, a gente vai fazer de fuzil fal, tá ligado? A gente vai achar um lugar pra ver quem que é o melhor na mira no Airsoft, eu ou o Mike, tá ligado? Aí vocês devem estar falando, ah Renato, mas você é bom também no Airsoft. Galera, eu não treino, tá ligado? Eu não fico atirando o tempo todo. As armas ficam mais na parede do que na minha mão, tá ligado? Então vai testar hoje eu e o Mike pra ver quem que vai ganhar esse campeonato. Então partiu lá buscar ele, e hoje a bala come solta. E vamo que vamo. Bom, chegamos aqui no Mike, e aqui está os negócios que eu estourei. Aí ó, seus... Só pra você. Não. Salada? Salada, tá grande. Vê se tá certo. Aí sim hein Renato, aí eu vi vantagem hein Renato. Galera, vocês verem o que que ele tava fazendo com a minha boia ali, arrebentou com as minhas duas boias mano, louco. Falei mano, eu nem desci do escorregador ainda com a boia, ele já estourou. Então é essa... Olha a menininha aqui, é uma bonitinha né Renato? Não, não, não. E essa outra é o colchãozinho. Nossa mano, também é uma bonitinha aqui também. Você é um puto cara. Tá certo né? Tá certo. Bom rapaziada, pra quem não entendeu o que que eu fiz com as boias dele, é o seguinte. A gente tava brincando aqui ó, e eu estraguei essa parte de cima, onde a gente encosta, tá ligado? Então eu estraguei essa boia aqui. Não tá tão estragada, mas... Você desfigurou. É, desconfigurei. Tá aí, essa é uma. Eu vou até botar aqui na piscina, vai que estoura de uma vez. Agora essa aqui, essa aqui... E morreu filho. Olha aqui, só sobrou a cabeça dela mano. Essa aqui aconteceu um fenômeno mais grave, tá ligado? Mas tá aí, tá paga, tá tudo certo. Tá certo. Bom, tudo feito, já dei as boias pro Mike, tá tudo certo. Agora, pergunta que não quer calar. Vamos ou não vamos fazer o desafio de Airsoft comigo? Vamos? Eu nunca tirei de Airsoft antes mano. Nunca? Nunca. É sério, pior que não. Nunca. Já tirei de Nerf, mas de Airsoft não. Ainda mais a Suzy ainda, né? Fortuna, né? Bom galera, eu não duvido nada. Então, vai fazer um desafio eu contra o Mike. Vamos ver, às vezes o Mike, ele é bom no Airsoft e tá escondendo. Ele fala que às vezes não sabe, mas o cara é um profissional, tá ligado? Profissional do que, meu filho? Eu nunca tirei com Airsoft na mira. Será, para, você tá metendo louco. Você viu que aquele dia eu fui na sua casa, eu não sabia nem mexer no Airsoft? Não, vai ser paga de vítima. Não sabia nem mexer no Airsoft. Não sei não. Talvez na mira, quem sabe a gente não seja bom e não sabe, né mano? É, então. Qualquer coisa já vira polícia, tá ligado? Então, rapaziada, nunca se sabe, né? Vai que ele é muito bom de mira e vocês falam aí que eu treino todo dia. Eu não treino, galera. Minhas armas ficam na parede o tempo inteiro. Eu não fico atirando com as minhas armas. Então, hoje vai ser uma disputa, eu versus Mike, quem vai ser o melhor na mira de Airsoft. Se bem que não tem muito segredo, tá ligado? É só você mirar e atirar. Mas vai que o Mike se destaca ou eu se destaco. Vamos ver quem vai se destacar. Vamos? Você fica atirando em assombração a noite inteira com o Airsoft? Você fala que não atira, garçom? Não, não atira. Ó, já tá começando o caô já. Eu já tô falando pra ficar registrado. Pra na hora que a gente fazer o duelo lá, ele não roubar. Vocês tão vendo, vocês tão vendo. Bom, então tá tudo certo já pra começar. Como aqui na casa do Mike não dá pra fazer o desafio, porque vocês podem ver, a gente até pensou em fazer lá em cima naquele escorregador, tá ligado? Mas a chance de acertar a janela do vizinho é muita. Vai fuzilar a janela do vizinho. Ele vai tá ali tomando um banho ali de bobo. Que tiro pra esse? Que tiro pra esse? Então, pra não fuzilar o vizinho tomando banho, vai fazer o seguinte. Vamos lá no hospital abandonado. Lá é enorme, lá é grande. Lá a gente pode usar Airsoft. Lá tem campeonato de Airsoft. E agora a gente vai fazer um jogo Airsoft. Renato versus Mike. Já deixa nos comentários quem você acha que vai ganhar, mano. Vocês acham que só porque eu tenho Airsoft, eu sou bom. Não, às vezes o Mike tá escondendo uma mira embaixo da camiseta, tá ligado? Tipo um bagulho louco. Eu tô escondendo outra coisa debaixo da camiseta. Não tem grande, hein? Vamos. Vamos então. E se aparecer o ladrão lá, ele vai tomar tiro de Airsoft até por dentro das orelhas. Agora a gente tá com reforço. Agora não tem erro não. Ah, o Roma que corre. E o Miguel que... É o Miguel. É, rapaziada, mas não tá muito seguro. Mas a gente tá com o Airsoft ali, não tem erro. Então vamos partir pro hospital e vamos começar o desafio. Tá pronto pra andar de camaro? Bora, bora. Já andou? Não, nunca dei de um camaro antes. Então vai. Primeira vez, tá travado, meu filho. Vai, seja bem-vindo a bordo do... Bora. Trovão amarelo. Trovão amarelo? Não era Bobobim, mano? É, Bobobim esse. Nossa, quem que tá usando esse banco aqui? Minha mãe? Vai, Renato. Estica, vamos ver se o negócio é. Ó, Drift. Em Tóquio. Uhul. Vai rampar o quebra-mola, doido. Ah, meu Deus. As tiazinha no ponto já fiquei em choque. Andar de camaro? O quebra-mola, doido. Eu tava pisando porque o Renato é meio louco. Porque se ele rampar o quebra-mola sem medo, tá ligado? Eita. Ele não tem dó de pneu. Dó de pneu não existe. Pneu eu nunca nem vi. O que que é a maior chata? Eu sou a reta, mano. O que que você achou aí? O que? Da força do camaro. É, é forte, hein, velho. É forte? É forte. Eu tô pegando um brinquedinho que vou dar um jeitinho, não sei. Ah, é? Você vai ver. Bom, gente, então já chegamos aqui no hospital abandonado. Eu vou começar a armar aqui as paradas pra gente fazer o desafio. E a gente já já volta e eu explico as regras do jogo. Eu versus o Mike no ar só. Então, rapaziada, o jogo pronto. As regras é o seguinte. A gente fez um corredor cheio de bexiga. Tem 30 bexigas espalhadas nesse corredor. Tudo no corredor. Não tem nenhuma bexiga pra dentro dos quartos. E a gente vai pegar o cronômetro e marcar o tempo da pessoa. Ela vai ter que sair do começo do corredor até o final do corredor e acertar as 30 bexigas. O jogador que acertar 30 bexigas em menos tempo, ganha. Ou seja, é eu versus o Mike. Então, Mike, você começa primeiro, tá? Isso. Então você tem que atar esse corredorzão aqui. Você vai começar aqui e vai andar até o final do corredor. Atirando. Então você tem que acertar 30 bexigas em menos tempo. Tá bom? Vamos começar? Essa vai ser fácil. Essa aqui é sua. Vai. O que é isso aqui? É o tal do FAL 762? O famoso FAL 762 de Renato? Sim. Ué, Renato, não atira, mano. Não, tá, mano. Tá estragado, Renato. Ah, agora sim. Vamos marcar o tempo. Bora, Renato. Não, vamos ver. Ô, Renato. Já viu aqueles soldados que fica na... Que vai pra guerra e começa a tremer? É o mesmo jeito aí que é. Então vamos lá, galera. Tá aqui o cronômetro. Vai começar em... Um, dois, três, e... Então vai. Cadê, 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 cadê bexiga? Cadê? 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 Bota na mão, Fih, se eu não conseguir. Tá voltando! Bota na mão, bota na mão! Não vai! Eu não vou atirar nela, não! Bota na mão, vai! 1 minuto e 18 segundos. Nossa, enche meu pé de lama, mano. Mano, 1 minuto e 18. Mano, eu canso, hein, velho? Gostou? Cansou, gostei. Fui bem? Foi ótimo, mano. 1 minuto e 18. Sério, eu fui bem? Foi bem. Por que aqueles caras lá estão com você, Renato? É equipe, é equipe. Ah, equipe. Gente, o Mike foi super bem, mano. 1 minuto e 18, com certeza, não é para qualquer um. Isso que ele se fez de coitado que não sabia tirar de ar-sorte. Mas eu nunca tinha tirado de ar-sorte. Para! Ô, Mike, você saiu igual um exército aqui e ficou atirando em tudo. Você saiu só assistindo Caçador de Lenda? Não, ele saiu no corredor e saiu atirando em tudo, mano. Ó, galera. A história está muito mal contada, mas ok. Agora é a minha vez, a gente vai preparar o cenário de novo. 30 bexigas, vamos cronometrar o tempo e vamos ver quem vai ganhar esse jogo de ar-sorte. Esse desafio de ar-sorte, né, mano? Pode ficar tranquilo, que eu vou ficar bem de olho aqui, para que o cenário fique igualzinho da hora que eu fui, tá? Tá, pode deixar. Seguinte, vou dar o partido, hein? Um, dois, três e ó. Um, dois, três e... Fui! 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 Ele vai chorar! Primeiro! As minhas não estavam tão cheias! Primeiro, galera... Encheu, encheu! Encheu! Deixa eu falar! Deixa eu falar! É o seguinte, galera... Ele... Vocês podem reparar o vídeo dele que eu fui falando... Deixou uma! Deixou uma aqui! Deixou uma ali! Ele não me avisou, galera! Ele não... Eu avisei? Não avisou, eu gritava! Eu falei, Mike, volta, volta! Mas mesmo assim... Eu fiz quarenta e seis segundos voltando para trás! Um minuto e dezoito! Você perdeu! Se você quiser meu amigo, eu te empresto a FAO pra você treinar e um dia você me desafiar de novo. Não viado, veio pra lá. O câmera meio tá com medo. Pode ser? Eu te empresto. O que você acha? Você acha que eu fui bem? Não, ele foi bem. Eu juro. Foi a primeira vez na vida que eu brinquei de Airsoft, mano. Eu não tô brincando. E ele já deu um tempo bom. Uma vez eu brinquei de Nerf. Que era uma Nerf que atirava carrinho do Afrin. Não, beleza. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ele treinar. Certo? Vou emprestar o Airsoft pra ele. Ele treina o tanto que ele quiser e o dia que ele quiser me desafiar, ele vem. Pra você treinar e você vem me empiar. Pode ser. Pode ser? Então tá combinado, galera. Vai ter a parte 2. Muito mais difícil. Não vou fazer mais esse corredor não. Vou fazer um corredor inteiro. E ele vai tomar, mano. Porque você perdeu. Não, e é o seguinte. E da próxima, a gente vai controlar pelo Inmetro o enchimento das bexigas. Porque as bexigas do Renato, galera, tava estourando o chão sozinho. Só digo isso. Só digo isso. Não, nada a ver. Foi. E aí, curtiu minhas habilidades? Parou de chorar ou chorão? Parou de chorar? Não tô chorando. Eu só deixo bem claro aqui pra todo mundo saber o que rola, né? E tal, certinho aí, né? Né, Renato? Vamos pra casa. Bora. É, você roubou. Não roubei, não. Roubou. Por quê? Que roubou? Eu te avisei? Não, não avisou, não. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Desafio cumprido. Eu ganhei hoje. Por mais que o Mike tentou roubar, eu ganhei, tá ligado? Eu não tentei roubar. Só que é o seguinte. Eu avisei. Se fosse pra me roubar mesmo, eu ia deixar você estourar até a última bexiga. E no finalzinho, na hora que você comemorasse que estourou a última, eu ia falar, opa, pera que tem uma lá. Mas não. Você fez isso. Você fez isso. Eu avisei no meio do desafio. É porque você foi atirando rapidão, tipo, o cara atira muito rápido, né, mano? Ele atira muito bem. Aí, tipo, ele foi tão rápido que eu falei, opa, sobrou uma bexiga lá. Daí eu peguei e te avisei. Mano, eu sou o maior parceiro, velho. Te ajudei, te avisei e negócio. Eu não ouvi ele me avisando, não. Ele esperou eu atingir a última pra depois me avisar. Mas tá bom, beleza. Vamos dizer que ele me avisou. Ok. Vou deixar ele treinar. Pra ele não ter desculpa, tá ligado? Vou emprestar o software pra ele. Ele atira o tanto que ele quiser. A porta batendo. Pô, o cabelo tá lá em cima. Você tá precisando de alguém aqui com os caçadores. Eu vou. Eu vou vim aqui também na casa do Mike e fazer um caçador 24 horas. E, mano, é isso aí, mano. Se você quer a parte 2 do desafio que eu vou deixar o Mike e que o Airsoft ele vai treinar, pra ele não ter desculpinha, deixa nos comentários que eu vou trazer a parte 2. Fechou, Victor? Gostou? Fechou. Eu vou treinar. Eu vou aprender. A próxima você tá errado, porque eu vou até de coturno. Então é isso aí, rapaziada. O canal do Mike tá aí na descrição. Se você quer mais vídeos juntos, deixa o like. Tamo junto e... Até próximo, hein? Fui! Tchau, tchau.